Bom dia, o mês de março é considerado o mês das águas. No Dia Mundial da Água, comemorado na última semana, o Instituto Trata Brasil alertou para o desperdício praticado em Cuiabá. De acordo com o estudo realizado pelo Instituto, a capital matogrossense está entre as 10 cidades brasileiras que mais são o líquido. A Câmara de Vereadores de Cuiabá irá realizar amanhã uma audiência pública. Ela vai debater o uso racional da água. Os rios Cochipó e Cuiabá são os mais conhecidos e mais utilizados na capital matogrossense. Mas não são os únicos. No município, há cerca de 120 nascentes urbanas. Elas foram identificadas pela UFMT em 2008. Agora, passam a ser monitoradas pelo Água do Futuro. É um projeto composto pelo Ministério Público Estadual, ONG Instituto Ação Verde e Centro de Pesquisas do Pantanal. Ibrahim é um dos pesquisadores que estão analisando as fontes de água cuiabanas através da fauna, vegetação, hidrologia e hidrogeologia. Precisa identificar e mapear as nascentes da região urbana de Cuiabá. Isso é extremamente importante para garantir a segurança hídrica da nossa capital, já que é esses rios que vão manter a água no período de estiagem. Água é o tema geral de uma audiência pública nesta quarta, dia 30, a partir das 9 da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Cuiabá. O que nós queremos é uma ampla discussão com a participação do Ministério Público, que tem um trabalho interessante na preservação de nascentes, com a universidade que é estudiosa há muito tempo do saneamento básico, com a concessionária de água que a cabe, com o município de Cuiabá, a Câmara Municipal e, fundamentalmente, a população. Todos que são interessados nesse assunto água. Cada um tem a sua responsabilidade. A proposta da Câmara de Vereadores é de contribuir com a formulação de políticas públicas em defesa do uso racional da água no município de Cuiabá, como uma atuação mais rigorosa dos órgãos fiscalizadores sobre empreendimentos imobiliários que poluem nascentes. E a gente tem uma responsabilidade na proteção desses ambientes, já que muitas empresas estão atuando na degradação desses corpos d'água. Então, com o mapeamento, a identificação e a caracterização, e a gente colocando no plano diretor da cidade que aquilo é uma nascente, todas as ações públicas voltadas para a proteção vão respeitar, fazendo com que haja garantia daquele ambiente para gerações futuras. Nós estaremos trazendo essa discussão, mas queremos tirar compromissos. Por exemplo, cobrar responsabilidades da Prefeitura de Cuiabá, que tem responsabilidades de preservar nascentes, de cobrar responsabilidades de condomínios que se instalam no município para tratar os seus resíduos antes de serem despejados em córregos e no próprio Rio Cuiabá, cobrar da concessionária de água o tratamento do esgoto, que é de sua responsabilidade, que ela evite o desperdício, enfim, que essas entidades possam, junto com Câmara Municipal, junto com a população, cuidar desse bem.